Certo, chegou o armeiro lá na esquerda, olha o cruzamento pro meio, dá-lhe o desvio, pênalti! O árbitro marca a pênalti do César, dizendo que houve um toque na mão do zagueiro do esporte. Tá autorizada a cobrança, lá vem o Keirisson, pé direito, a batida! Gol do Palmeiras! Keirisson cobrando o pênalti. 14 minutos, o Palmeiras abre o placar aqui no palestra. Palmeiras 1, esporte 0. E aí, André Rezaquio? Bom, o plano do esporte, Milton, vinha sendo jogar nos contra-ataques, né? Tentar marcar o Palmeiras primeiro pra depois sair. Agora, esse plano de jogo vai ter que mudar, o esporte vai ter que jogar. Vai ter que ir pra cima agora do Palmeiras sobre essa penalidade. Lá vem o Paulo Baia. Bola subiu, desviou por ali o Durval, bate, rebate, olha a sobra pro Wilson, a batida! Gol do esporte! Wilson! Na bola cruzada, o Durval subiu no alto, ganhou. Só que a bola ficou ali num mar de pernas. O Durval tentou, a bola espirrou, você vai ver de novo aí o lanche, ó. Durval sobe, a bola fica por ali, bate, rebate, na bola espirrada. A bola cruzada, a bola cruzada.